Espaguete com calabresa, morro vermelho aqui do Pernambuco, leva nota 10, pato de cebola e pimenta picadinha. Tá montando um pão, tá muito saudável, agora com o meu irmão, a gente vai fazer saudável. Esse jovem gênio abrigava uma missão, muito maior, uma noite, depois de enfrentar mais uma rodada de repreensões dos pais em um assunto trivial, uma ideia louca começou a se formar em sua mente, ele queria se mudar.